Bom dia, amada igreja, bom dia irmãos, bom dia amigos que porventura estejam nos assistindo nesse momento. Um dia abençoado na presença do Senhor. Nós estamos quase terminando o estudo no livro do Apocalipse. Hoje nós estaremos estudando o capítulo 21 e o capítulo 22 até o verso 5, quando nós poderemos discorrer sobre aquela visão maravilhosa que João teve do novo céu, da nova terra. Então vamos orar ao Senhor. Bendito e amado Deus, amoroso Deus, obrigado Senhor por mais esse dia de vida que tu nos concedes, um dia abençoado na sua presença. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade, Senhor, que temos de, mais uma vez, estarmos estudando a sua palavra, Senhor, discorrendo, Senhor, aquilo que é a tua vontade e são as verdades contidas na tua palavra. Senhor, nos capacita nesse momento, Senhor, para discorrermos e entendermos aquilo que é o proposto na sua palavra, Senhor, para as nossas vidas, ó Pai. Que nós possamos, ao final desse estudo, termos um entendimento melhor, qual seja a tua vontade, Senhor, qual seja aquilo que mostraste para João, Senhor, para que nós tivéssemos conhecimento. Pai, abençoa as nossas vidas, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Vamos ler, então, o texto proposto, está lá em Apocalipse 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então, ouvi grande voz do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará os olhos, dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, Tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele será meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os ventirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, veio um dos sete anjos, que tem as sete taças cheias dos últimos sete flagelos, e falou comigo, dizendo, Vem, mostrar-te-ia a noiva, a esposa do cordeiro, e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a sua cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, doze portas, e junto às portas doze anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das doze tribos dos filhos de Israel. Três portas se achavam a leste, três ao norte, três ao sul, e três ao oeste. A muralha da cidade tinha doze fundamentos, estavam sobre estes os doze nomes dos doze apóstolos do cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a vara até doze mil estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, cento e quarenta e quatro côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. A estrutura da muralha é de jaspe. E também a cidade é de ouro puro. Que maravilha! Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedra preciosa. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópraso, o um décimo de jacinto, o do décimo de ametista. As doze portas são doze pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol, nem de lua, para lhes darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e honra das nações. Nela, nunca, jamais, penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Capítulo 22, verso de 1 a 5 Então, me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz doze frutos, dando o seu fruto neste mês, de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela, estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão, contemplarão a sua face e na sua fronte estará o nome dele. Então, já não haverá noite, nem eles precisam de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém. O texto do Apocalipse, de 21 até o 22, verso 5, termina com uma antivisão da eternidade. No livro, no final do livro, João não aponta para o fim, como seria de se esperar, e sim para um novo começo. Diz lá no verso 21, vi novo céu e nova terra. A terra, como conhecemos, não durará para sempre. Depois do grande juízo final, Deus criará uma nova terra, como lá em 2 Pedro, nós podemos ler. 2 Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, verso 13, diz o seguinte, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nas quais habita a justiça. Deus também prometeu a Isaías que criaria uma nova terra, e essa seria eterna. Lá em Isaías 65, verso 17, nós podemos ler, pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas como será esse novo céu e essa nova terra? Nós não sabemos exatamente como será a aparência dessa nova terra, ou onde ela estará localizada. Mas temos uma certeza, Deus e seus seguidores, aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida, serão remidos para nela viver por toda a eternidade. Uma razão apresentada a favor do conceito de renovação é o argumento que Paulo usa em Romanos 8, 20 a 21. Existem aquelas pessoas que interpretam dizendo que essa terra será completamente exterminada e será criada e será criada uma nova terra a partir do zero. Assim como Deus criou o mundo através da sua palavra e criou o céu, criou a terra, os mares e todos os seres viventes, criaria um novo céu, uma nova terra para os seus remidos. Mas existe aqueles como essa ensino na carta de Paulo que diz que toda criação será libertada. Ensina que a criação atual será libertada da corrupção. Mas não apenas isso, ela excederá certamente muito mais do que existe agora, alcançando finalmente a plenitude máxima para a qual foi criada. Mas o que seria exatamente esse novo céu e essa nova terra? é muito importante a gente entender, interpretar e enxergar esse novo céu e essa nova terra através dessas imagens que João viu. Uma cidade descendo do céu, uma noiva enfeitada para seu marido, doze portas, pedras preciosas, rio claro como um cristal? será que é dessa maneira? Certamente João usou um vocabulário metafórico para descrever essa nova realidade. Nós não sabemos exatamente como é. Mas chamar de metafórico não significa que ela seja irreal. Pelo contrário, significa que essa realidade será ainda muito mais gloriosa do que esse símbolo que João usou. porque para que nós entendêssemos, João usou coisas do conhecimento humano, como pedra preciosa, perla, medidas em côvado, enfim, João usou essas coisas para que nós pudéssemos entender. Mas certamente isso será muito mais glorioso do que aquilo que a gente pode imaginar. por que isso? Porque a nova Jerusalém é onde Deus viverá entre seu povo. Ao invés de subirmos para encontrar, ele descerá para estar conosco exatamente como Deus, quando Deus se tornou homem, através de Jesus Cristo e viveu entre nós. Diz lá em João 1,14, diz o seguinte, E o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade e vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai. Onde quer que Deus reine, aí existe paz, segurança e amor. Será que você ou eu, será que nós já imaginamos como seria a eternidade? A cidade santa, Nova Jerusalém, é descrita como o lugar onde Deus removerá toda a tristeza. Por toda a eternidade não haverá mais morte, tristeza, pranto ou dor. Que verdade maravilhosa é essa? Sabemos que estaremos com ele para a eternidade num lugar onde existe a perfeição, muito além do que aquilo que a gente possa imaginar. Não importa o que nós estejamos passando agora, isso não representa a última palavra. Deus escreveu o capítulo final que fala sobre a plena realização e a eterna alegria para todos aqueles que o amam. Não sabemos tanto quanto gostaríamos de saber, mas será suficiente saber que a eternidade ao lado de Deus será muito mais maravilhosa do que algum dia poderíamos imaginar. Então vamos concentrar em dois aspectos, na essência e na aparência, para entender essa nova realidade que João descreve. E primeiro, nós podemos entender que são propriedades essenciais da cidade de Deus que está em Apocalipse 2, 21, de 2 a 10, é o seguinte, João começa a explicar o céu usando a imagem dinâmica de uma cidade. Será que não seria melhor comparar a um jardim ou a um litoral praiano? Mas note que Isaías teve uma visão semelhante como já lemos anteriormente, Isaías 65, 17. Deus já tinha, já dito através de Isaías, que surgiriam, que teriam um novo céu e nova terra. Ao explicar o céu em termos de cidade, João pretende nos postrar que nada, absolutamente nada, escapa na visão do céu bíblico. Certamente, a cidade nos remete a uma consciência de grupo, de troca de relação, de dinamismo e de serviço. E a palavra de Deus diz que os seus servos serviriam por toda a eternidade. Então, seria um lugar onde estaríamos com Deus servindo por toda a eternidade. E ela é qualificada como santa. O céu não é lugar de extensão da lascivia humana, cobiça, avareza ou orgulho. No céu não existe pecado. Isso significa dizer que o principal obstáculo entre nós e Deus e entre nós e as outras pessoas será completamente removido. O pecado será completamente removido. No céu não haverá lugar para o pecado, para a vareza, para o sofrimento, para a dor, para o orgulho. É importante ressaltar o seguinte, no céu, antes de tudo, é a perfeita santidade que nos causará maior regozio e alegria e não tanto a ausência dos infortunos dessa vida. Lá, nós teremos o lugar de perfeição. E isso procede da parte de Deus. O céu é a invasão e a presença de Deus vindo do céu até nós. Nesse ponto, é preciso chamar a atenção do leitor contra a ideia de que o céu é uma esperança puramente humana. Não. Um lugar apenas de reencontro com os nossos parentes, amigos e irmãos. Não. A esperança cristã é infinitamente mais sublime, pois o que faz o céu ser céu é essencialmente a plenitude da presença do Deus conosco. Como podemos ver isso lá em Romanos 11, 36, que diz, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, glória eternamente. Amém. E João viu como uma noiva ataviada, né, é a cidade noiva, né, a imagem da noiva é apropriada como símbolo alternativo à cidade. A noiva do Senhor nos tempos do Antigo Testamento, como diz Isaías 54, 5, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo Israel é o teu Redentor, ele é chamado o Deus de toda a terra. Então, no Antigo Testamento, já tinha sido dado para Isaías essa ideia de que a igreja é a noiva, né, que o povo escolhido por Deus e remido pelo sangue de Cristo seria aquela noiva ataviada que João viu descendo lá, né, e no momento essa visão é da igreja, como testa a palavra de Deus em João 3, 29, o que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente e o ouve muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Em 2 Coríntios 11, 2 diz o seguinte, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo que é Cristo. Então nós podemos entender que essa cidade somos nós, somos a igreja, aqueles que são remidos pelo sangue de Jesus. Talcina, portanto, mostra a igreja preparada para as núpcias com o nosso Senhor. Lá em Efésios 5, 26 e 27, nós vemos, para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. E também lá é a habitação de Deus com os homens. Nós aprendemos com o versículo 3 que a habitação de Deus não será mais afastada da terra. Considerando que Deus habitará conosco e que a presença de Deus é alegria, Ele nos enxugará toda lágrima dos olhos. Assim, o céu representa o fim de todo pranto para toda dor e todo sofrimento humano. É o lugar onde a justiça prevalece. O céu é o lugar onde todas as coisas são colocadas no seu devido lugar. Pode parecer, à primeira vista, que a ideia de julgamento e o céu fique em oposição em relação à outra. Não. O julgamento de Deus significa acertar definitivamente todas as coisas que estão fora do lugar para o bem-estar de todo o reino. Representa a reentrada e a vinda de Deus ao mundo. Quando ouvimos falar sobre ir para o céu, mas a Bíblia nos informa que ao contrário, é o céu que desce até nós. A cidade santa, que descia do céu da parte de Deus, como vimos no verso 10, um dia nosso Senhor disse, vou preparar os lugares e então, a seguir, ele também nos disse, virei outra vez e vos levarei para comigo. João 14, 6. Podemos ver algumas características visuais dessa cidade de Deus. As medidas da cidade retratam um lugar destinado a acomodar todo o povo de Deus. Essas medidas são múltiplos de 12. o número do povo de Deus. Havia 12 tribos de Israel, 12 apóstolos que deram início à igreja. Os muros têm 144 côvodos, que é 12 vezes 12, aproximadamente 200 pés ou 66 metros. Existem 12 camadas nos muros e 12 portas na cidade. A altura, o comprimento e a largura são iguais, 12 mil estádios, aproximadamente 1.400 milhas ou 2.240 quilômetros. A Nova Jerusalém forma um cubo perfeito e tem o mesmo formato do santo dos santos no templo, lá no tabernáculo e no templo. Lá nós podemos ver em 1ª reis 6.20 diz o seguinte Era o santo dos santos de 20 côvodos de comprimento, 20 de largura e 20 de altura. Cobriu de ouro puro, cobriu também de ouro o altar de cedo. Então, como vimos, era um cubo perfeito. E a cidade santa, a Nova Jerusalém, que comporta todos os filhos de Deus remidos pelo sangue de Jesus, será uma cidade em que existe perfeição. Essas medidas ilustram que o novo lar será perfeito para nós. A sua luz. A luz foi o primeiro ato da criação. Assim também, a última criação mostra o céu como um lugar iluminado de luz. Tanto o versículo 23 do capítulo 21 quanto o versículo 5 do capítulo 22 nos ensinam que entrar no céu quer dizer entrar no reino da luz. Isso significa alcançar conhecimento pleno de todas as coisas e o fim de todas as perplexidades que nos atormentam no presente. Como diz lá em 1 Coríntios 13, 12. Seu grande e alto muro, nós podemos ver, as muralhas celestiais falam da segurança eterna para todo aquele que entrou por suas portas. Agora, no tempo presente, a tempestade pode agitar, mas aqueles que entraram pela porta já estão absolutamente seguros no amor de Deus. Assim, em certo sentido, já estamos no céu, somos parte e participantes da nova criação. Suas portas e fundamentos. Nem todas as pessoas terão permissão para entrar na nova Jerusalém, mas somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Não pense que você será admitido por causa dos seus antepassados, sua personalidade ou bom comportamento. A vida eterna estará disponível a você somente por Jesus, o Cordeiro de Deus. E nós podemos ver a sua simetria. É provável que se mencione aqui o formato de quadrado ou de cubo para recordar o santo dos santos do Antigo Testamento. Como nós já lemos em Isaías 6,20. A dimensão descomunal da cidade está no verso 16, 16 mil estádios, aproximadamente 1.400 milhas ou 2.240 quilômetros. O sentido desse grande número se refere à expansão do reino que abrange tudo e todo é santo e Deus está em toda parte e Ele é adorado pelos que lá estarão. Sua beleza é deslumbrante. Essa visão aponta para a preciosidade, a beleza e a pureza perpétua do povo que constitui a Igreja de Deus. A descrição dos muros feitos com joias revela que a Nova Jerusalém será um lugar de pureza e durabilidade. Ela durará para sempre. A Bíblia nos ensina que somos esse tempo de Deus lá em 1 Coríntios 3, 9 e também a noiva a qual Ele veste com beleza insuperável no verso 18, 21. Sua relação com as nações. Esse versículo reproduz a substância de Isaías 6 de 3 a 11. Os habitantes da Nova Terra serão pessoas de todas as nações que viverão em harmonia. Lá em Isaías nós vemos que virão reis de todos os lugares para adorar. Além disso, tudo o que é verdadeiramente bom e bonito aqui reaparecerá lá realçado de maneira perfeita. Em Apocalipse 14, 13 nós podemos ver isso. As suas fontes são saudáveis. Nesse trecho temos um sumário da doutrina bíblica da criação. É a regeneração. Mateus 19, 28 diz o seguinte Jesus lhes respondeu Em verdade vos digo que os que me seguistes quando na regeneração o filho do homem se assentará no trono de sua glória e também vos assentareis em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. Então isso aqui nós entendemos que é a regeneração do povo de Deus. Aquele que aceitar Jesus como suficiente salvador que crê nas suas palavras que segui-lo então nós seremos regenerados. Finalmente o céu nos coloca em contato com as fontes abundantes e curativas da força. Saúde e deleite em contraste com o paraíso original nunca mais haverá qualquer maldição naquele lugar. A gente tem que entender que ter o lugar perfeito onde Deus estará. E para concluir de todas essas promessas todas e essas belezas todas nossa realização suprema está no versículo 4 do Apocalipse que diz o seguinte contemplarão a sua face nesse mundo nenhum ser humano jamais pôde ver a face de Deus. Lá em Êxodo quando Moisés teve lá aquela presença de Deus lá nós podemos entender que podemos ver lá em Êxodo 33 de 20 a 23 diz o seguinte não não me poderás ver a face por quanto qualquer homem nenhum verá a minha face e viverá disse mais o Senhor eis aqui um lugar junto a mim e tu estarás sobre a penha quando passar a minha glória eu te porei numa fenda da penha e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado depois em tirando a mão tu me verás pelas costas mas a minha face não me verá homem nenhum poderá ver a face de Deus aqui mas os moradores do céu poderão olhar o rosto de Deus porque são santos são remidos foram lavados e remidos pelo sangue do cordeiro porque não haverá nenhuma realização maior que finalmente ver a face do nosso deus e viver eternamente com ele que Deus nos abençoe e que tenhamos um domingo abençoado e que tenhamos a presença de Deus em nossa vida transformando a nossa vida completamente pedimos isso e agradecemos por todas essas coisas no nome santo e poderoso de Jesus amém uma boa tarde para vocês e que tenhamos que tenhamos de Jesus